Olá, meu nome é Carlos Roberto, eu sou gerente do Departamento de Laboratórios Decentralizados da CETESB, laboratórios que assumem um papel importante no estado de São Paulo para poder dar o subsídio à necessidade do tomador de decisão e à população. Os laboratórios descentralizados da CETESB surgiram em meados de 1974, a partir da necessidade da expansão das atividades laboratoriais da CETESB. Surgiu a necessidade da agilização no atendimento regionalizado, de acordo com a vocação de cada região. Esses laboratórios desempenham um papel importante. Hoje somos em sete unidades, esses laboratórios se localizam em Ribeirão Preto, na região central em Campinas, Limeira, Taubaté e Cubatão, cobrindo todo o litoral, Sorocaba e Marília, a oeste do estado de São Paulo. Esses laboratórios prestam seus serviços basicamente voltados ao controle, ao monitoramento, ao apoio ao licenciamento ambiental no estado de São Paulo, com trabalhos de campo e análises das mais variadas. Como disse, são sete unidades distribuídas para dar uma resposta rápida, uma resposta mais transparente e agilizada no estado de São Paulo. O primeiro laboratório que queremos contar para vocês é a respeito de Sorocaba. Sorocaba é um laboratório que hoje se situa num prédio relativamente novo, é um laboratório que foi modernizado recentemente, embora tenha sido instalado em 1976. Ele atende 82 municípios com 330 metros quadrados de área, abrangendo uma área, uma região que atende mais de 2 milhões de habitantes. São seis agências da CETESB que dependem ou utilizam-se desse laboratório. Avaré, Botucatu, Capão Bonito e Tapetininga, Itu e Sorocaba. Essas agências ambientais são responsáveis pelo programa de controle, fiscalização e licenciamento ambiental no estado de São Paulo. Então, dependem de resultados também desses laboratórios para poder tomar a sua decisão. O laboratório de Sorocaba contempla, detém a expertise com uma equipe de amostragem, realiza diversos ensaios físicos, químicos em águas brutas, tratadas e residuais. Um rão enorme de ensaios, é um laboratório que busca a agilização nessa região, nessa importante região administrativa do estado de São Paulo. O laboratório de Sorocaba detém uma acreditação pela ISO 1725, que é uma acreditação internacional. Vamos para o litoral sul, laboratório de Cubatão. O laboratório da CETESB de Cubatão, ele atende diretamente três agências ambientais da CETESB. São as agências de Santos, Registro e Cubatão, onde fica o próprio laboratório. O laboratório da CETESB ocupa dois andares do seu prédio, com 520 metros quadrados, uma equipe especializada, foi instalada há 50 anos nessa região. Atende 25 municípios dessa região, e é um laboratório de extrema importância, porque ali naquela região nós temos um parque industrial muito grande. O laboratório de Cubatão tem uma equipe especializada, que realiza amostragens de campo em diversas matrizes, inclusive água salina. Inclusive, cabe um destaque aqui. O laboratório de Cubatão cobre metade das praias monitoradas pela CETESB no Programa de Monitoramento das Praias, o Programa de Balneabilidade das Praias, que também opera na CETESB desde o início da década de 1970. E Cubatão atende a esse programa com maestria. São vários outros ensaios que Cubatão realiza, ensaios biológicos, toxicológicos, físicos, químicos e microbiológicos também em águas brutas, tratadas e residuárias. Voltando um pouco para o Programa de Monitoramento das Praias, significa que uma equipe de Cubatão sai toda semana, realiza amostragem em diversos pontos de monitoramento, traz essas amostras para o laboratório, amostras são processadas, tratadas, conferidas, e na metade da semana, semanalmente, sai um boletim emitido pelo nosso Departamento de Qualidade Ambiental, que serve a população, a nós que pretendemos frequentar uma praia. É um grande programa de monitoramento de doença de veiculação hídrica, isso muito importante. Indo para o litoral norte aqui do estado, nós temos o Laboratório de Itaubaté. O Laboratório de Itaubaté, exemplo de Cubatão, também é responsável por vários programas de monitoramento. Atende diretamente três agências, que é a agência de São José dos Campos, São Sebastião e Itaubaté, ocupa uma área de 450 metros quadrados e atende 41 municípios. São 41 municípios atendidos em todo o Vale do Paraíba, do Sul, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. O Laboratório de Itaubaté é o único laboratório descentralizado capaz de trabalhar com embarcação. É um laboratório preparado para isso, tem uma equipe específica, capacitada de amostragem. Dentro do Programa de Bonabilidade de Praias, o Laboratório de Itaubaté age sobre 98 praias. Esse laboratório é especializado, ele atende 62 tipos diferentes de ensaios físicos, químicos, biológicos. Também atua na parte de ecotoxicologia e microbiologia, em 88 pontos de monitoramento da grande rede da CETESM. Rede essa que comporta a rede de monitoramento de águas superficiais, subterrâneas e o próprio Programa de Bonabilidade das Praias. Esse laboratório também é acreditado internacionalmente, de acordo com a norma ISO 17.025. O Laboratório de Campinas, que fica aqui na região central do estado de São Paulo, é um laboratório que atende uma importante região administrativa do estado. Ele atende mais de 3 milhões de habitantes, ocupando hoje uma área moderna, reestilizada, e também reequipada, de 440 metros quadrados. Esse laboratório foi concebido em 1976, atende 40 municípios, 4 agências ambientais da CETESM diretamente relacionadas. São elas, Paulínia, Jundiaí, a própria Campinas, onde fica o laboratório, e a Tibaia. O Laboratório de Campinas atende diversos programas também, com diversos tipos de ensaios, físicos, químicos, ecotoxicológicos, biológicos, microbiológicos, e atende a parte de amostragem em diversas matrizes. Atende vários programas de monitoramento e hoje é responsável por 55 pontos, sendo que 720 locais são visitados por ano dentro desses programas de monitoramento. O Laboratório de Campinas tem um parque bastante moderno. São vários equipamentos, equipamentos automatizados, capazes de realizar ensaios em tempos muito menores. Naquela região mesmo, nós temos o nosso Laboratório de Limeira. Nosso Laboratório de Limeira é responsável pela parte de análise de solos, sedimentos. Fica na região central, estrategicamente colocado, para atender todo o estado de São Paulo. Ocupa uma área de 410 metros quadrados. Foi instalado desde 2006 e atende 35 municípios na região. São quatro as agências que são diretamente atendidas por Limeira. Piracicaba, Americana, Mojiguassu e Limeira. E Limeira atende, claro, a demanda oriunda de todo o estado relativamente a solos e sedimentos. Realiza também, ele é capaz também de realizar esse laboratório, amostragem em matrizes líquidas. E atende hoje, temporariamente, a demanda oriunda do nosso Laboratório de Ribeirão Preto, que está em reparos e em reforma temporária. Ele realiza, esse Laboratório de Limeira, vários ensaios. Destaques aqui para carbono e orgânico total, granulometrinha, amostras sólidas, mercúrio, óleos e graxas sólidos, sólidos totais, fixos, voláteis e umidade. Atendimento aos programas de monitoramento da qualidade são vários. E Limeira tem atendido a essa parcela dentro do estado de São Paulo com maestria. Divisão do Laboratório de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto atende todo o norte e nordeste do estado de São Paulo. São 226 municípios. Hoje ocupa esse Laboratório de Ribeirão Preto, 280 metros quadrados de área. Está passando por uma reformulação e uma ampliação que proporcionará uma dilatação da sua atividade. E, por necessidade, atende aí uma gama enorme de agências ambientais no estado de São Paulo. Temos aí nove agências diretamente relacionadas. São elas Araraquara, Barretos, Franca, Jales e Jabuticabal, São Carlos, São José do Rio Preto, Votoporanga e Ribeirão Preto, que é onde fica o nosso laboratório. Esse laboratório realiza mostragem, diversos ensaios físicos, químicos, biológicos, ecotoxicológicos, na parte de microbiologia também. E é responsável por 185 pontos de monitoramento no estado de São Paulo dentro dos diversos programas que a CETESM desenvolve. O Laboratório de Ribeirão Preto, exemplo dos demais laboratórios da CETESM, também detém a acreditação internacional pela norma ISO 17025. Por fim, não menos importante, nós temos o nosso Laboratório de Marília, que abrange todo o oeste do estado. O Laboratório de Marília, ele ocupa uma área de 260 metros quadrados no piso superior do prédio onde fica. Foi instalado em 1978 e atende 188 municípios. Ribeirão Preto e Marília atendem praticamente um terço do estado de São Paulo. Nós temos nessa região abrangida por Marília o atendimento direto a seis agências ambientais da CETESM, as agências de Bauru, Assis, Dracena, Presidente Prudente e Marília, e dá todo o apoio à fiscalização e ao monitoramento no estado de São Paulo. Também possui uma equipe especializada de amostragem. Essa atividade também é uma atividade reconhecida internacionalmente aqui na CETESM, realiza diferentes tipos de ensaios. Aqui em Marília também se realizam ensaios orgânicos. Dada a vocação da região, foi expandida essa atividade de ensaios orgânicos para a região de Marília, a partir aqui da cidade de São Paulo também. A biologia, a microbiologia são outras áreas que o Laboratório de Marília atua, comportando e atendendo a 150, 151 pontos de monitoramento dentro dos programas executados pela CETESM. Importante notar aqui também que o Laboratório de Marília, exemplo dos demais, detém a acreditação internacional. Por que nós enfatizamos tanto essa acreditação internacional? A acreditação internacional pela norma ISO 17.025, ela confere à CETESM e àqueles laboratórios que a detêm, o reconhecimento da competência para realizar determinado ensaio, análise ou amostragem. Então isso significa que todo o escopo do Laboratório é auditado internacionalmente pelo Inmetro, que é o detentor desse poder de acreditação aqui no Brasil, uma vez a cada tempo, uma vez a cada ano, a cada seis meses ou a cada dois anos, dependendo daquilo que o auditor, quando faz a sua visita, encontra dentro de cada laboratório. Então é uma garantia de que a CETESM desenvolve a sua atividade laboratorial dentro das melhores práticas técnicas disponíveis. Então os laboratórios descentralizados, a exemplo dos laboratórios que são localizados aqui na sede, eles exercem uma atividade enorme, uma gama enorme de atividades. Por ano realizam cerca de 13 mil amostras coletadas, realizam outras análises, são 140 mil análises realizadas por esses laboratórios só no interior e litorais, 17 mil horas trabalhadas e outros 60 mil frascos coletados. Além dos plantões realizados por esses laboratórios, os atendimentos a emergências, às vezes acontecem acidentes ambientais, infelizmente, aqui no estado de São Paulo, e esses laboratórios, a exemplo das nossas agências ambientais, também estão sempre disponíveis e em plantão pronto para atender essas demandas que às vezes surgem contra a nossa vontade, na verdade, mas são demandas que são necessárias de atendimento. Aqui, estamos aqui para atendê-los, agradecemos a atenção de vocês. e para atendê-los